Olá pessoal, leitores e seguidores do Coro na Veia, pessoal, acompanha a gente aqui nas mídias sociais, a galera está sempre aqui no canal com o sininho ativado, se você não está com o sininho ativado, ative o seu sininho, venha fazer parte do Coro na Veia e fazer parte da família Coro na Veia. Se você quer saber mais sobre CoroDraw, macros, add-ons, dockers e também vetores, venha fazer parte do Coro na Veia. Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer aí aos 20 mil inscritos aqui no canal, nós já chegamos ao número aqui de 20 mil inscritos, segundo o YouTube, temos 20 mil e 3 inscritos no canal, inclusive nós trocamos aqui a capa do nosso canal em comemoração aos 20k, uns 20 mil inscritos no canal e eu queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês, falar para vocês que se não fossem vocês, esse canal nem existiria, se vocês não se inscrevessem nele, não ativassem o sininho, não dessem o like, não deixassem seus comentários, não interagissem com a gente, esse canal com certeza não teria perdurado esse tempo todo que perdurou até então, e pretendemos chegar aí aos 50 mil inscritos em breve. Bom, nesse vídeo, como eu prometi para vocês, eu iria trazer aquela macro, a Rion, a macro de exportação em lote, ela faz aí a exportação de JPEG com 300 dpi, 200 dpi, 250, 150, 72, 100% de qualidade, 80, 60, 40, 20, todas as páginas, apenas a página selecionada, a página atual ou também os objetos selecionados. Essa docker, eu já tenho essa docker há um tempo, a gente estava fazendo aqui a tradução dela para português, já tem um bom tempo, nós traduzimos ela para português com autorização da Rion, com autorização do pessoal da Rion e eu estou aqui com as duas versões aqui embaixo, não sei se vocês podem ver aí, eu vou tirar a câmera aqui de cima, vou subir um pouco para vocês poderem ver, eu estou com as duas versões aqui, a Rion 2019 e a Rion antiga, a versão branca da Rion. Bom, para quem não conhece a Rion aí, está perdendo muito tempo, essa ferramenta aqui é simplesmente fantástica, ela faz a exportação das imagens de maneira super rápida, inclusive eu vou até apagar essas imagens aqui, as três imagens que eu fiz aqui, para a gente fazer isso ao vivo aqui para vocês, eu vou colocar um lado a lado do outro aqui, para a gente poder fazer isso bem rápido aqui no Corel Pro, vou botar um do lado do outro aqui e vou abrir o script novo aqui que nós estamos trabalhando para você conhecer, onde é que está ele, está aqui, Rion, JPEG, Start. Você pode botar um atalho, nós já colocamos o nosso atalho aqui, a nossa Rion aqui e você vai estar recebendo isso também. Esse documento aqui possui três páginas, página 1, página 2 e a página 3, onde a gente fala aqui da Rion. E eu vou estar exportando isso de maneira bem rápida já com a nova macro, com a nova versão da macro, essa versão black aqui, que você vai estar baixando inteiramente grátis, pessoal. Lembrando, essa macro não é para comemorar os 20 mil inscritos do canal, nós vamos fazer um sorteio aí do CorelDRAW 2018, uma versão original para vocês, e também de alguns exemplares do nosso guia de atalhos para CorelDRAW X7 e X8 também, X7, X8 e também o 2017 e 2018. Infelizmente o 2019 nós ainda não atualizamos, porque o CorelDRAW 2019 está com uns problemas aqui no PDF, na exportação de PDF, na hora da gente fazer aí os links, colocar os links. Mas vamos voltar aqui para a Rion, e aqui na Rion a gente pode escolher a página atual do documento, ou todas as páginas, ou também somente selecionado. Eu não selecionei nada, então esse item aqui fica inativo. Eu vou escolher aqui 300 TPI, 100% de qualidade, todas as páginas, ou seja, dei três cliques até agora e só mais um clique. E aqui na pasta, automaticamente, depois desse clique, os três arquivos aqui já são feitos imediatamente. Vou dar um F5 aqui para ele se encontrar. Exatamente aqui os três arquivos, rapidamente, com a qualidade boa, porque eu vou ter 300 TPI. Os três arquivos aqui vão ser rapidamente. Você também pode fazer isso apenas com a seleção. Se você pegar o elemento aqui, eu vou dar um clique aqui no meu ícone, e aí ele vai abrir a versão anterior, como eu estou com as duas versões, essa versão aqui é 3.83, e a versão que você vai estar recebendo aí é a versão 4.0 para 64 bits. Não tem garantia de que vai funcionar no 32 bits, ok pessoal? Talvez não funcione no 32 bits. Então agora eu posso escolher aqui apenas o objeto selecionado, os mesmos 300 TPI, também com 100% aqui. E eu vou apagar essas imagens aqui, porque como ele coloca com o mesmo nome, então ele vai colocar com o mesmo nome da primeira imagem, ok? Depois que você faz isso, é bom você renomear os objetos, né? Renomear, e que tal o objeto já prontinho? Já temos aqui ele selecionado, ele faz, ele faz, ele não põe uma moldura em volta, ele faz exatamente no tamanho do objeto. Então se você quiser que tenha uma moldura, é ideal que você coloque uma moldura, deixa eu colocar uma moldura aqui em volta, segurando o Shift, dando dois cliques aqui no retângulo, eu tenho uma moldura em volta. Então eu vou ampliar ela um pouco, assim e assim, e vou tirar a linha dela. Vou tirar a linha, e aí eu vou pegar os dois elementos, deixa eu puxar um pouquinho pra fora, eu vou pegar os dois elementos aqui, menos esse de baixo, e de novo eu vou exportar, mas antes eu vou deletar esse aqui, que ele vai fazer com o mesmo nome. Vou de novo aqui na Rion, vou na Nova aqui, vou abrir a Nova, ele pede pra salvar o documento. Quando você faz uma alteração no documento, ele salva automaticamente, depois disso, 300 TPI, apenas o objeto selecionado, 100%, exportar, em apenas dois segundos. A gente tem aqui com a margem agora. Eu coloquei a margem de objeto ali, a gente pode ver pelo gerenciador, deixa eu abrir aqui, com o antigo gerenciador de objeto, que agora é apenas objeto. Nós temos aqui os dois objetos, o retângulo, que a gente pegou, e o logo aqui embaixo. Ok? Vou deletar aqui o retângulo pra não estragar o nosso arquivo. Ctrl S. A instalação dele, pessoal, é muito simples, você só precisa colocar ele na pasta GMS do seu CorelDRAW. Eu já tenho até um atalho aqui pra mim, eu já coloquei um atalho para mim aqui embaixo, na pasta GMS, ela vai abrir aqui do lado, estão todas as minhas GMS do CorelDRAW 2019. Então você vai em Programas Fire, Corel, Corel Graphic Switch 2019, DRAW, GMS, e joga a Rion aqui pra dentro, e também o ícone da Rion aqui. A minha Rion não está aqui dentro, porque está na área de edição, na parte que a gente faz a edição, que fica lá em AppData, mas você já joga a sua direto pra cá. Depois que eu terminar a minha edição aqui, claro, eu vou colocar ela aqui também, e atualizar o meu Corel. Basta fechar o Corel depois, e abrir novamente, e você vai ter a Rion. A versão, como eu disse, Black para interface Black, quem quiser a versão anterior, lá no nosso site também tem a versão anterior. Ok, pessoal? Meu muito obrigado a todos, obrigado mesmo pelos 20 mil inscritos, pelas pessoas que têm se inscrito aqui no canal, que têm acompanhado o nosso material, e também o pessoal que está entrando lá no VK, também trocamos na capa do VK, quem quiser fazer parte lá do Corel na Veia, no VK também, é vk.com.br Corel na Veia, nosso Twitter também, twitter.com.br Corel na Veia, a gente também está sempre aqui, curtindo aqui, eu uso aqui o Twitch Desk, pra poder gerenciar isso, e achar vocês mais fáceis aqui, achar as respostas de vocês, fazer as buscas que eu preciso, pra gente poder entrar mais fácil em contato com vocês. Ok, pessoal? Meu muito obrigado, não esqueça, o link vai estar na descrição, super fácil, eu vou colocar, deixa eu até abrir aqui a pasta de novo, a pasta aqui, vocês vão receber este arquivo aqui, a Rion 2019, e mais o ícone, esses dois itens vão ser compactados, vou compactar até agora pra vocês aqui, adicionar arquivo, e vou colocar também uma senha nela aqui, e a senha, lá no nosso site, também aqui na descrição do vídeo, vai estar aí, Corel na Veia, e é super simples de descompactar, Corel na Veia, é a senha, e você vai descompactar, usando esta senha, se você tentar descompactar, sem a senha, talvez abra tudo em branco, e você ache, que os documentos estão em branco, então eles estão aqui com o asterisco do lado, esse asterisco significa que os dois estão com senha, se você tentar puxar aqui pra fora, ele vai te pedir a senha, e aí você coloca aí, Corel na Veia, tudo em menúsculo, pra poder descompactar, e arrasta os dois, pra dentro da sua pasta de GMS, lá no seu Corel Brown, bom, o nosso próximo vídeo, nós não temos ainda um plano, ainda sobre ele, eu tenho uns três ou quatro vídeos aqui, ainda atrasados, mas, com certeza, talvez seja uma videoaula sobre ferramentas, uma sugestão aí, de um leitor, e a gente está planejando isso, eu estava com problema no meu áudio, não sei se agora, esse áudio vai ficar bom pra vocês, e infelizmente, essa semana, eu tive aí, uns três prejuízos aí, um atrás do outro, meu monitor queimou, a minha webcam queimou, tive que conseguir essa outra aí, que é muito melhor que aquela, aquela era muito ridícula, e este microfone também, que pode ser que agora, a gente consiga ter aí, um bom desempenho no áudio, eu li alguns comentários aí, de vocês lá no canal, falando sobre o som, realmente o som faz muita diferença pessoal, mas, vamos ver, se essa aqui fica bom, a gente vai continuar com esse padrão, Windows 10, que estava me dando uma coça também, com os drives aqui, e eu agora consegui acertar, essa questão, ok pessoal, meu muito obrigado, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe, inscreve-se no canal, e deixe aí, as suas notificações, ativadas, para você poder receber, as notificações aqui do Corio na Veia, meu muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo aí, do Corio na Veia, e gratidão aí, por todos que fazem parte da família, Corio na Veia. Música 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 Música